Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Olha lá, mais um vídeo. Olha aqui, ó, mostrando aqui a vocês, olha. Vai de graviola. Olha, tem uma bem aqui embaixo. Olha aqui, mostrar aqui a vocês. Olha. Ela vai ficar bem grande. Tem uma também lá em cima, gente, que tava madura, ninguém tirou. Mas só que ela já tá... Os passarinhos, né? São em racumeiro, né? Que eles gostam. E aqui, gente, eu vou mostrar a vocês. É um... Vocês vão achar muito lindo, né? E vocês gostam. Olha, o pé de jirimum, que ele tá se espalhando, gente. Olha aqui. Olha onde é que ele tá, já, ó. Viu? Aí aqui, vou mostrar a vocês. Tá vendo, gente? Olha. Aí daqui ele vai pra lá, ó. Olha. Aí já tá vindo bem pra cá, sim, ó. Ali, ó. Tá vendo? Aí eu vou mostrar aqui a vocês o tamanho desse pé de jirimum. Olha aqui onde ele tá. Aí daqui... Olha aqui, gente, olha. Olha aí. Isso aqui tudo é ele, olha. Tá vendo? Vou mais pra cá. Vou mostrar a vocês aqui também. Olha. Olha aqui onde é que ele já tá vindo, ó. Pra cá, ó. Olha aí. Atrás de lá pra parede. Aí, ó. Olha aí que boniteza aí, ó. Olha, eu vim até por ali, ó. Tá vendo? Pra lá. Olha ali pra aquele lado lá também. E aí, ó. Olha aqui. E tu dá pra ir de jirimum. E aqui também tem um pézinho de... Olha, gente. De racerola, né? Mas só que ele colocou muito já. Muita racerola, tá vendo? Mas só que ele tá... Ó. Parou. Quando ele tiver já florando, já cheio já. E a racerola eu mostro pra vocês. Agora vamos... A gente tá querendo também já... Cair as cajá. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha essas daqui, ó. Como é, ó. Essa é as cajá mesmo, ó. Tá vendo? Olha lá em cima. Vai as cajá, viu? Olha. Aí, elas já estão começando. Olha aí. Que coisa maravilhosa. Linda, né? Lagoa. E aqui, ó. Já tá começando a racerola. Cair cajá, ó. Tá vendo? Olha. No chão. E também tem pra aquele lado ali. Ela também tem, ó. Né? Olha. Aí, isso aqui também é outro. Pé de cajá, ó. Tá vendo? Olha. Esse aí é um. Olha o tamanho. Aí tem esse daqui também, ó. Isso aqui também é outro. Olha o tamanho do pé. Muito grande. Isso aí tudo é pé de cajá, ó. Olha o tamanho dele, ó. Tá vendo? Grande mesmo. Grande mesmo. Que é pé de graviola também, viu? Que é um pézinho de ata. Mas passarinho que come. Ó, tem muito. Tem novinha ainda. Mas ninguém tira, ó. Como é que elas ficam. Vou mostrar aqui, ó. A vocês. Os gai da cajazeira. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Isso aí é cajá. Olha aí, ó. A mãe delas, viu? Isso aqui é pra fazer um suco, viu? Bem geladinho. Pense como é bom. Aqui é a lagoa. Depois eu vou fazer um vídeo lá. Eu pescando ali. Viu, gente? Vou mostrar a vocês. Olha aí. Aí ali também é cajá, ó. Pé de cajá, ó. Tá vendo? Ah, perto da lagoa já. Viu? Vou entrar ali e mostrar a vocês como a lagoa vai bonito. Tá lá. Isso aqui é tamarim, ó. Pés de tamarim, ó. Só que... Ainda não tá florando. Quando é tempo, isso aqui fica. Quero que veja aí no chão. Tô vindo pra cá, gente. Tô vindo pra cá, gente, pra esse lado aqui, mas eu tenho medo, sabe o que é? É as raposas. Porque hoje tinha duas e uma novinha. Aí ninguém se confia, né? Nelas. É atrás de galinha. Pra gente comer as galinhas mesmo. E aí não dá, né? Ali é a lagoa. Muito mesmo. Muito bom aqui pra gente pescar. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera. Acho que vai ficar um pouco grande. Eu não sei. Mas vocês vão achar muito lindo aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vim mais pra cá porque meu esposo tá ajeitando ali o motorzinho que ele tem. Motor certo, né? Aí fica fazendo barulho, né? Olha. Olha aí que coisa linda, né? Aqui. Aí quando chega às vezes a tarde, umas três horas, quatro horas, aí eu venho pra cá, né? Venho pra cá, aí eu não entro pra pegar o camarão. Ele estando em casa, ele entra, pega o camarão, às vezes pesca aí dentro, olha aí. Mas eu não. Eu pesco aqui sentadinha aí, ó. Olha aí. Eu peguei só um cará, porque não tinha demorado muito. Olha aí. Os patinhos bem lá nadando, ó. Vendo eles nadando? Olha aí. Olha nadando, bichinho. Ali é uns patinhos. Aí eu pesco aqui, olha. Tá vendo? Aí eu vou mostrar aqui mais vocês. Esse ali, ó. É meu pai. Tudo inventa, hein? Já tem um roçado lá onde foi que ele plantou. Olha aí. Aqui as vacas entram aí, desse lado aí, ó. Quando tiver grande, comer tudo. Ele tudo inventa. Em todo canto ele faz um laxozinho de milho. Até feijão também ele plantou aí. E aí? Não é muito bom plantar não, né? Olha aí, ó. Isso aí também é onde os cará ficam aí, né? Aí eu me sento aqui de tarde. Quando é nesses tijolinhos aqui, ó. Eu trago um banco. Trago um banco. Aí eu vou, ó. Olha lá. Pista lá, ó. Do outro lado. Vamos ver aqui, né? Muito bom, gente. Graças a Deus já tá com mais de 20 anos. No que a gente mora aqui, né? E é assim. Tô fazendo... Tô mandando mais um videozinho aqui pra vocês. Se vocês gostarem daqui, vocês me ajudem aí. Compartilhem. Dê um likezinho. Se inscrevam. E até o outro vídeo. Se Deus quiser. Fique com Deus. Fique com Deus.